Santo Evocativo de Deus A Deus Pai, que dai vida a todos os seres viventes, abençoai-me com Vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia o céu e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que Vos manifestastes através da Sexta Noie, além de que o caminho dos céus e da terra, protege-me. Futa Sagrada Suva de Néctar da Verdade Deus Um dia, o anjo, vindo a Sexta Noie, recita O Deus da Criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido Sagrado, Supremo, Infinito Mente que permeia o Universo Vida que permeia o Universo Lei que permeia o Universo Verdade, Luz, Sabadoria, Amor Absoluto Isso é a grande vida Sendo esta a natureza verdadeira de Deus Absoluto Quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia Por si, se instala a harmonia Ajusta-se cada um em seu respectivo lugar E não há distinções Não há quem lese o próximo Não há quem adoeça Não há quem sofra Não há quem seja miserável Deus é o todo de tudo Sendo Deus o todo e o absoluto Nada há além de Deus Deus cobre toda a realidade De tudo aquilo que há Nada há que não tenha sido criado por Deus Deus é criar todas as coisas Não usa bar Não usa madeira Não usa martelo Não usa cinzel Não usa ferramenta Nem matéria-prima de espécie alguma Cria unicamente com a mente A mente é o criador de tudo A mente é a substância que preenche o universo A mente é Deus onipotente e onipresente Quando a mente deste Deus onipotente Deste Deus perfeito Entra em vibração e se torna a palavra Desenvolve-se todo o fenômeno E todas as coisas partem a ser Todas as coisas são a mente de Deus Tudo é palavra de Deus Tudo é espírito Tudo é mente Nada há que seja feito de matéria A matéria é apenas sombra da mente Ver a sombra e considerá-la realidade A realidade é a ilusão Cuidai para que não nos apegueis à ilusão A realidade é eterna Por isso não perece A ilusão é efêmera E em breve se desfaz A realidade Porque é livre Não conhece os altos limpos A ilusão Porque é uma forma de apego É farta de dores A realidade é verdade A ilusão é falsidade A realidade transcende os cinco sentidos Transcende inclusive o sexto sentido E não se projeta a percepção do homem Espírito Os sentidos não captam senão Projeções da mente Mesmo que vejais a imagem de um espírito Pela evidência Não estareis vendo a realidade Tudo o que podeis perceber Através do sentido São projeções da mente E não a realidade prima Existem várias imagens espirituais Existem espíritos doentes Existem espíritos sofredores Espíritos que não têm estômago E sofrem de doença gástrica Espíritos que não têm coração E sofrem de doença cardíaca Tudo isso é ilusão Se um desses espíritos Influenciar alguém A pessoa influenciada apresentará Ou uma doença gástrica Ou uma doença cardíaca Mas os vários espíritos sofredores Que aparecem na vivência Não são a realidade prima São sombras de ilusões Motivadas por crenças e erróneas A mente Que está em ilusão profunda Da forma A sua crença E manifesta Uma imagem falsa Porém Seja qual for o aspecto manifestado A falsidade É eternamente falsa E jamais será a realidade Não tem mais o que não é a realidade Não trateis como real O que é irreal Enfrentai o irreal Como o real Enfrentai a mentira Como a verdade Enfrentai a imagem falsa Como a imagem verdadeira Enfrentai a treva Como a luz Além do real Nada existe Que destrua o irreal Além da imagem verdadeira Nada existe Que destrua a imagem falsa Além da verdade Nada existe Que destrua a mentira Além da luz Nada existe Que prove A inexistência da treva Ensinai a eles A imagem verdadeira da vida Ensinai Que a imagem verdadeira da vida É o próprio Deus E a perfeição Ensinai Que nesse mundo Não há pecado Que tenha sido cometido Não há pecado A ser resgatado Porque Deus É o todo Porque Deus Não criou o pecado Porque não há outro Criador Senão Deus Quando todas as vidas Do universo E todos os espíritos Do universo Virem esta verdade Despertarem para esta verdade E destruírem Todas as ilusões mentais As quais Constituem a causa De todos os tecimentos Os erros do céu Farão chover Todos de verdade Os seres vivos Todos Este mundo Verão a luz Desaparecerão Todos os embaraços E este mundo Assim mesmo como é Será o reino da luz Matéria Nunca mais For realidade A matéria Que percebeis Através do sentido A matéria Não é a substância das coisas Não é vida Não é verdade A matéria Em si Não existe inteligência Nem existe sensibilidade A matéria É afinal Do nada E nela Não existe qualidade inerente O que atribui qualidade A matéria É a mente E somente ela Pensando-se em saúde Na mente Aparece a saúde Pensando-se em doença Na mente Aparece a doença Esta circunstância Se semelha A tela cinematográfica Em que aparece um lutador Se nela for projetada Um lutador Ou um doente Se nela for projetada Um doente Porém O filme cinematográfico Em si É em color E transparente E nela Não existe lutador E um doente As diversas imagens Resultantes Da reação Do sensibilizador Que sob o filme Em color E transparente É que fazem aparecer Ou a figura do lutador Ou a figura de doente Porém Tanto o saudável lutador Como o deve doente São sombras Que aparecem Pela reação Do sensibilizador E não são a realidade Se colocadas No projetor No filme em color E transparente Que não tem imagens Resultantes Da reação Do sensibilizador E na tela projetada Desse filme Não aparecerá O lutador Saudável Que em breve Ele se morre Nem aparecerá É evidente Doente Debilitador O que existirá Na tela Será unicamente A própria luz A própria vida Que brilhará Restando em sentimento Compreendo em voz Agora mesmo Que vossa vida É coisa superior A de saudade O lutador Por mais saudável Que esteja Um lutador Desde que ele veja O corpo Como a realidade Desde que ele veja O corpo Como seu eu Ele é um elemento Coletivo E não é verdadeiramente Saudável A saúde verdadeira Não está na matéria Não está no corpo A vida verdadeira Não está na matéria Não está no corpo Mas foi a verdadeira Não está na matéria Não está no corpo No âmago da matéria No âmago do corpo Existe um ser Finalmente perfeito E maravilhoso Este sim É o seu eu Perfeito Exatamente como Deus o criou E a vida É sagamente Saudável E interecível Transcendei Vais agora mesmo A matéria E conscientizai A imagem verdadeira De vossa própria vida A realidade Procegue Anunciando o anjo A realidade é eterna A realidade não adoece A realidade não envelhece A realidade não morre É fácil de conhecer Esta verdade Se desconhecer o caminho A realidade Porque é universal É chamada caminho O caminho Está com Deus Deus dá o caminho A realidade A realidade Aquele que conhece A realidade Aquele que vive Na realidade Procide a desintegração E será eternamente Perfeição A vida Conhece a vida E não conhece a morte Vida É sinônimo De realidade A realidade Não tem princípio Nem fim Não se extingue Nem morre Por isso A vida também Não tem princípio Nem fim Não morre Nem desaparece A vida Não está contida Na escala de tempo Não está contida Pela escala Da caducidade O tempo Pelo contrário Está nas palmas Da mão da vida A qual Serrada Se torna um ponto E aberta Se torna infinito Aquele que acredita Aquele que acredita Ser jovem Logo rejuvenescerá E aquele que se crê Céreo Logo rejuvenescerá Também o espaço Não é algo Que limita a vida Pelo contrário O espaço Nada mais é Que uma forma De reconhecer Coelhada Pela própria vida A vida É senhor O espaço É fúdito As corporificações Das ideias Metidas pela vida E projetadas No espaço Dá-se o nome De matéria A matéria É originariamente Nada Que não possui Autonomia Nem força O que faz parecer Que a matéria Posta autonomia E também força Para dominar a vida É a distorção Ocorrida na ocasião Da passagem da vida Por aquela forma De reconhecer Veve corretamente A imagem verdadeira Da vida Sem vosprender A esta distorção Aquele que conhece A imagem verdadeira Da vida Transcinde a causalidade E alcança a liberdade Harmoniosa da vida Que é originariamente Sem distorção Sabedoria A sabedoria É a luz de Deus É a luz perfeita Que acompanha a realidade É a luz infinita E onipresente Que desconhece As restrições Porque não Ganhece as restrições E está presente Em todas as coisas E ilumina Todas as coisas Um homem Sendo filho da luz E porque está Sempre na luz Desconhece Expiração Desconhece Tropeços Desconhece Embaraços Como anjos Que passem no céu Como peixes Que nada anunciando Passeiam no mundo da luz Pleno de luz E cheio de alegria Sendo a sabedoria A luz da iluminação espiritual É a verdade Que ilumina E extingue as terras da ilusão Somente a verdade É a realidade A ilusão Sendo apenas falta De conhecimento Da verdade É causar um pesadelo Descortar do pesadelo Ocorrendo a iluminação espiritual Imediatamente Este mundo Se torna Paraíso Pleno de luz E o homem Revela A sua imagem Verdadeira Que é vida Plena de luz Deus Luz De infinita E universal Sabedoria Bem Sem limitação Vida Sem limitação Desconhe de todas as coisas É também Criador De todas as coisas Por isso Deus está presente Em todos os lugares Deus É a unipresente Substância E também O Criador Por isso Não existe O bem É força Unicamente O bem É vida Unicamente O bem É a realidade Logo Não existe Força Que não seja Bem Não existe Vida Que não seja Bem E também Não existe Realidade Que não seja Bem Força Que não seja Bem Isso é Força Que traz Infelicidade Não passa De pesadelo Vida Que não seja Bem Isso é A doença Não passa De pesadelo Todas as Desharmonias Imperfeições Nada mais São que Pesadelo Sendo Pesadelo Aquilo que dá Força Ativa A infelicidade A doença A desarmonia A imperfeição Estas que assemelham A diabólicas Afressões Que em sonho Podem nos fazer Sofrer Mas ao despertar Percebemos Que não existe Força Alguma Para nos Oprimir Nós É que nos Oprimimos Com a nossa Própria Mente É verdade As forças Maléficas A força Que oprime A nossa Vida A força Que nos Faz sofrer Não são forças Que realmente Existem De modo Objetivo Nada mais São que dores Criadas Em nossa Própria Mente E sofridas Pela nossa Troca Mente Nas doutrinas Que admitem Buda Chamam-se A isto Ilusão Nas doutrinas Que admitem Deus Chamam-me Pecado Diz-se Ilusão Por não se Conhecer Verdadeiramente A perfeita E harmoniosa Imagem Verdadeira Da vida Diz-se Pecado Por se Incobir E não Revelar A perfeita E harmoniosa Imagem Verdadeira Da vida Ilusão Enquanto O senhor Recita O anjo Na sítio Noe Aparece Um peroginho Que roga Para o bem Estar Da humanidade Para o despertar Espiritual Dos homens Esclarecei A natureza Da ilusão Responde O anjo Dizendo O for existente O que é inexistente E isso Consiste A ilusão Diz-se Ilusão O desconhecimento Da verdade Embora o prazer E a dor Não estejam Na matéria Julgam Que eles São pertinentes Da matéria Ora Perseguindo Prazer Ora Fugindo Da dor A tal Pensamento Invertido Se dá O nome De ilusão Embora a vida Não esteja Na matéria Imaginem Que ela está Na matéria A este Equípico Se diz Ilusão Na verdade A matéria Está na mente Embora a mente Seja o senhor Da matéria E todas as formas De natureza Da matéria Sejam criações Da mente Acreditam Que a mente É dominada Pela matéria Feche Ou se angustia Segundo as mudanças Materiais E não compreende Que a imagem Verdadeira De si próprio E de sua vida É perfeição E harmonia A isso Se diz ilusão A ilusão É a ausência De luz Porque é o oposto Da verdade A ilusão É real Porque se ocorre A realidade Se vê Se a ilusão É a existência real A dor e a angústia Que nascem Da ilusão Seriam também Existência real Porém Porque a ilusão É a ausência Da realidade Dor e angústia São apenas Pesadelos Tantamente Se desfarão E não São a realidade Recado Tenho acertado Existência real Falta indagar o querubim Ouve-se a voz Do anjo Que assim Responde Tudo Tudo Que verdadeiramente Existe São o fomento Deus E é o que Vem de Deus Tendo Deus A perfeição Tudo Que foi criado Por Deus É a perfeição Também Então Pergunto Considerais Perfeição O pecado Responde o querubim Mestre O pecado Não é a perfeição Prossegue o anjo O pecado Não é a realidade Porque é a imperfeição A doença não é a realidade Porque é a imperfeição A morte Não é a realidade Porque é a imperfeição Não considereis realidade O que não foi criado por Deus Não vos atemorizeis Imaginando aquilo Que é inexistente Como um pesadelo Pecado Doença E morte Porque não são Criações de Deus São irrealidades São falsidades Então eu uso A máscara da realidade Vim para arrancar Essa máscara E mostrar A irrealidade Do pecado Da doença E da morte No passado Veio a saciamone Com essa mesma finalidade Jesus Cristo Também veio Com essa finalidade Se o pecado existisse Realmente Nem os Budas Todos do universo Conseguiriam extingui-lo Nem mesmo a cruz De Jesus Cristo Conseguiria extingui-lo Porém Sois felizes Pois que o pecado É irrealidade Sombra da ilusão Os Budas Todos do universo Remiram os homens E bem extinguiram Seus pecados Também Jesus Cristo Usando apenas De palavras Diz-se São de perdoados Os seus pecados E bem extinguem Os pecados Eu também Através da palavra Faço escrever Poemas Os dois filhos E pericolias da palavra Revelam a natureza Do pecado E fazem Com que o pecado Volte ao seu nada Original Aquele que lê As minhas palavras Exigui todos os pecados Pois conhece A imagem verdadeira Da realidade Aquele que lê As minhas palavras Exigui todas as doenças Pois conhece A imagem verdadeira Da vida Supere a morte E vive eternamente Amém Eu sou a verdade Sou o anjo enviado Pela verdade Sou a luz Que emana Da verdade Sou a luz Que extingue a ilusão Sou o caminho Aquele que cumpre a minha palavra Não se afasta do caminho Sou a vida Aquele que deve em mim Não adoece Não lorde Sou a redenção Aquele que pede a mim Será remido E viverá no reino de Deus Se não se empregado o anjo Forne o querubim a indagar Mestre Esclarecei a natureza real do homem Responde o anjo O homem não é matéria Não é corpo carnal Não é cérebro Não é célula nervosa Não é glóbulo sanguíneo Não é soro sanguíneo Não é célula muscular Nem é o conjunto de tudo isso Conhecei bem A imagem verdadeira do homem O homem é espírito É vida É imortalidade Deus é a fonte luminosa do homem E o homem é a luz emanada de Deus Não existe fonte luminosa sem luz Nem existe luz sem fonte luminosa Assim como a luz e fonte luminosa São um só corpo Deus e o homem são um só corpo Porque Deus é espírito O homem também é espírito Porque Deus é amor O homem também é amor Porque Deus é sabedoria O homem também é sabedoria O espírito não é peculiar à matéria O amor não é peculiar à matéria A sabedoria não é peculiar à matéria Portanto, o homem que é espírito Que é amor Que é sabedoria Nada tem a ver com a matéria O homem verdadeiro Porque é espírito Porque é amor Porque é sabedoria Porque é vida É incapaz de pecar É incapaz de adoecer É incapaz de morrer Tanto o pecado Como a morte Como a doença Nada mais são Que pesadelo vosso Conscientizai A imagem verdadeira da vida Conscientizai O homem real Que é vossa imagem verdadeira O homem real Calma em Deus É a própria imagem de Deus O que morre Não é homem real O que peca Não é homem real O que adoece Não é homem real Homens da face da terra Eu vos digo Conscientizai a natureza Verdadeira de vós próprios Vós próprios Sois o homem real E nenhuma outra coisa Portanto, o homem Quando visto pelos olhos Da verdade É aquele Incapaz de pecar É aquele Incapaz de adoecer É aquele Incapaz de morrer Aquilo diga Pecador, pecador Deus não criou Pecador algum Por isso, neste mundo Não existe um pecador Se quer O pecado É contrário A natureza verdadeira De filho de Deus A doença É contrária A natureza verdadeira Da vida A morte É contrária A natureza verdadeira Da vida Pecado, doença E morte Não passam De sombras Das ilusões da mente E um sonho Imagina coisas Inexistentes No mundo Da imagem verdadeira Deus e homem São um seu corpo Deus é a fonte da luz E o homem é a luz Emanada de Deus A ilusão fundamental Que faz o homem Ter o pesadelo De que o pecado A doença E a morte São existências verdadeiras Surgiu Em tempos remotos Da teologia Segunda a qual O homem é feito Do pó da terra E nos dias atuais Da ciência moderna Segunda a qual O homem é feito Da matéria Isso constitui A ilusão inicial Que leva o homem A imaginar O pecado A doença E a morte Quando se destrói Essa ilusão inicial É destruída a causa Fundamental do pecado Da doença E da morte E esses alcançam Ao nada Original Ao ler A feitão E conhecer Diz a verdade Se forem curados De doenças É porque se destrói A ilusão inicial Não existindo A ilusão inicial Não existirá Ilusão seguinte Não existindo Ilusão alguma Porque o homem É originariamente Puro Mesmo que deseje Pecar É incapaz De pecar Não existindo Ilusão alguma Porque o homem É livre de doença Mesmo que deseje Adoecer É incapaz De adoecer Não existindo Ilusão alguma Porque é originariamente Vida eterna É incapaz De morrer Sertanto Ao meio da face Da terra Procurai Conservou O vosso corpo Verdadeiro Que é espírito Não o procureis Na matéria Nem na carne Que são produtos De ilusões Cristo disse O reino de Deus Está dentro de vós Em verdade Em verdade Vos digo Dentro de vós É a natureza Verdadeira do homem É o homem real Dentro de vós Isto é Natureza verdadeira É o homem Deus Por isso Somente dentro de vós Existe o reino de Deus Aquele que o procura No exterior É um perseguidor De ilusões E não consegue alcançar Jamais O reino de Deus Aquele que procura Alcançar O reino de Deus Na matéria É um perseguidor De ilusões E não consegue Edificar jamais O reino de Deus Cristo disse também O meu reino Não é desse mundo O reino desse mundo Não passa De simples sombras O reino paradisíaco Existe somente no interior Somente reconhecendo No interior O reino paradisíaco Aparecerá no exterior O reino paradisíaco Como projeção De seu reconhecimento Somente reconhecendo No interior A vida de saúde infinita Aparecerá externamente No corpo A saúde perfeita Como projeção De seu reconhecimento Os cinco sentidos Do homem Não veem Senão O mundo De projeção Desesando purificar O mundo Da projeção Deveis purificar A matriz da mente E eliminar As nódulas Da ilusão Eu vi Que o mundo Da matéria É realmente Efêmero Vi que o mundo Da matéria Nada mais é Que sombra Vi também Que o homem É luz Emanada de Deus Vi também Que o corpo É apenas Sombra da mente A matéria Nada mais é Que sombra Em mutação Semelhante A sombra Corrente Do palidoscópio Portanto Vindo a sombra Não a considereis Realidade O homem Em sua natureza Verdadeira É homem Deus É espírito eterno Indestrutível E imortal E não é máquina Feita de matéria Nem é a matéria Pré-existente Em que se alojou O espírito Tal dualismo É totalmente erróneo A matéria É Antes Sombra do espírito Produto da mente Assim Como o casulo É produto Do bicho da seda Não é no casulo Pré-existente Que se aloja O bicho da seda O bicho da seda É Que se adindo o fio Constrói o casulo E nele se aloja Também um homem Cuja natureza real É vida Espírito Fecha o casulo De carne Com os fios da mente E nele instala Se próprio E seu espírito Somente então A erva se faz carne Sabei claramente Que o casulo Não é o bicho da seda Portanto Que a carne Não é o homem E não passa De casulo do homem E chegando a hora Assim como o bicho da seda Rompe o casulo E alça A voa Como um inseto adulto O homem também Rompe o casulo de carne E ascende Ao mundo espiritual Não é parçais Em absoluto Da morte do corpo A morte do homem Porque o homem é vida Jamais conhece a morte Segundo a mente Segundo a oportunidade Segundo a necessidade Manifesta no corpo E no ambiente Maior das situações Porém a vida em si Não aderece A vida em si Não morre Segundo a mudança Da mente Vivermente podeis modificar Vossa saúde E vosso ambiente Porém Chegará por fim A hora Em que a vida Não mais necessitará Do casulo de carne Nesse momento A vida romperá O casulo de carne E ascenderá Um mundo De muito maior liberdade Não passais Isso A morte do homem Porque a essência Do homem É vida Jamais Procorre a morte Enquanto assim O falo anjo Antes circula No céu Uma sobrenome luz De câncer de cá Caio em pétalas Não se sabe de onde Como que glorificando As verdades Pregadas pelo anjo Filho das sutras sagradas Câmbio para contemplar A imagem verdadeira De sou De sou a imagem verdadeira O Senhor é tudo em tudo Deus é a perfeita vida Deus é a perfeita sabedoria Deus é o perfeito E puro amor Dentro de todos os seres Vive a vida do Criador Vive o saber do Criador Vive o amor de Deus Criador Porque Deus é tudo em tudo E porque todos São um só ser A única força universal Vivifica todos os seres Porque Deus é o único Criador De tudo No céu e na terra O universo é preenchido De harmonia suprema Assim é sublime mundo de Deus O meu ser é todo de Sol Filho de Deus Toda a bela harmonia O mundo de Sol Está aí Porque Deus é a vida universal E porque eu sou filho de Deus A todos os seres Vivifico E todos vivificam O meu ser Porque Deus é o amor Imparcial E porque eu sou filho de Deus A todos os seres Eu amo E todos os seres Me amam Porque Deus é a sabedoria E porque eu sou filho de Deus A todos os seres Eu conheço E todos eles Me conhecem Porque Deus é tudo em tudo E porque eu sou filho de Deus Se oro O mundo me responde E se move Quando eu me movo Assim é sublime O mundo de Deus O meu ser é todo de Sol Filho de Deus Tudo é a bela harmonia O mundo de Sol O mundo de Sol É todo de Sol A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL